Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas, hoje regressados de Pindele dos Milagres, quem não foi não sabe o que perdeu, vamos ter uma conversa num âmbito musical completamente diferente. Sinto que houve algumas bandas, pelo menos os Flash God, e quem nos ouve vai perceber porque é que eu estou a dizer isto, que tem um bocadinho bem bom daquilo que nós vamos falar hoje. Hoje connosco tenho a Cláudia Anjos, que é cantora e diretor artística da companhia Ópera à Deriva. É disso mesmo que vamos falar, ópera. Minha querida Cláudia, seja muito bem-vinda às nossas conversas e muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigada eu, muito obrigada. Olha, eu comecei por dizer e fazer esta brincadeira porque, como tu sabes, nós andamos sempre aí atrás do universo do rock e do metal e destas coisas mais pesadas. E a verdade é que quem tem algum tipo de, eu não vou dizer, vou só pôr a palavra problemas, em ouvir ópera, a verdade é que no mundo do universo, inclusive é do rock, há excelentes cantoras que toda a sua aprendizagem foi num mundo lírico. E é muito bom conseguir casar uma coisa com outra, pronto. E vocês são uma companhia de ópera, mas não sou uma companhia normal. E vamos começar exatamente por aí. Quando é que começou a companhia, quais os objetivos e como é que isto tudo surgiu? Isto surgiu em 2022, na altura como um projeto académico. Foi o nosso colega Carlos Flores Baltazar, que é barítono da companhia, que nos propôs apresentarmos uma ópera, Three Decembers, da Jake Heggie, que é uma ópera extraordinária e que nos envolveu numa imersão de emoções e que nos levou a pensar neste projeto como algo mais sério, como algo profissional. Tivemos a sorte de ter uma excelente recepção da parte do público, a quem muito agradecemos porque tivemos pessoas a irem ver a mesma ópera mais do que uma vez. Foi uma adesão extraordinária e isso incentivou-nos muito. E levou-nos a pensar que realmente queríamos triar-nos nesta vertente ou prática contemporânea em que nós aquilo que fazemos é investigar repertório que é escassamente apresentado ou que nunca foi apresentado em Portugal e que faça abordagem de histórias que sejam atuais, que tenham mensagens impactantes, que uma pessoa hoje em dia que vá ver essa ópera pode familiarizar-se com essas personagens e com os problemas com os quais elas se debatem. E portanto, assim, numa sequência de eventos, decidimos fundar a ópera A Deriva com este nome, porque nós precisamente nos sentimos um pouco à deriva, sem sabermos ainda muito bem que rumo tomar e portanto estamos a realizar projetos há cerca de dois anos e agora neste momento com uma apresentação inédita em Portugal. Em Portugal. Olha, a verdade é que quando nós ouvimos falar de ópera vem-nos logo à cabeça aquelas grandes produções e tu focaste agora muito bem que vocês focam-se mais no repertório contemporâneo e que acaba por ter algum ponto de ligação com a vida moderna e com a vida atual. Não achas que isso também é importante, esta opção? Vocês são todos muito jovens, esta opção de tocarem-se neste aspecto mais contemporâneo acaba por ser uma hipótese de vocês conseguirem um público mais jovem da vossa idade que se calhar anda um bocadinho afastado das lidesopráticas, não achas? Um dos nossos objetivos é tentar levar a ópera a um público mais abrangente. A ópera é um género que está muito estigmatizado como algo elitista e precisamente as óperas que nós abordamos geralmente fazem o retrato de personagens do cotidiano, portanto que se debatem com problemas com os quais nós nos debatemos na sociedade atual. Alguns dos temas que temos vindo a abordar e que consideramos que são relevantes e nem sempre abordados nas óperas tradicionais são a questão da homossexualidade. Recentemente apresentámos uma ópera cujo tema base era o transtorno alimentar da anorexia e agora nesta nova ópera que vamos estrear agora é uma ópera bastante diferente daquilo que temos feito até agora porque é uma ópera cómica mas que faz uma abordagem de temas das relações do cotidiano. Falo de uma forma muito fresca e muito, um pouco, de certa forma, brincar um bocadinho com aspectos sérios dos relacionamentos familiares e amorosos também. Olha, quando eu soube o nome da peça que vocês vão apresentar, da ópera que vocês vão trazer até nós, não sei porquê, mas foi pelo título, veio-me à cabeça e pensei assim, isto podia ser o título de um filme do Woody Allen porque se chama New York Stories e achei extremamente interessante, mas não é do Woody Allen, pessoal, não, não é. Eu acho que ele ainda não escreveu nenhuma obra, que eu saiba, mas é de um outro dramaturgo e eu vou-te pedir à Cláudia para nos explicar quem é que ela é e porquê, porquê esta peça e depois que nos descrevas, um bocadinho mais em profundidade, mas sem revelar tudo, o que vai acontecer. Nós, na Obra à Deriva, temos um fascínio pelo retrato da realidade. Claro que nem sempre vamos retratar histórias verídicas, já o fizemos numa última produção, mas claro que a ficção vai ser sempre a base, mas nós, de facto, temos um fascínio por ser o mais realistas possível e tentamos nas nossas produções que tudo seja o mais realista possível e que nós, de certa forma, possamos estar em palco como pessoas do dia-a-dia. Portanto, é uma ópera que nos traz a realidade para palco, é como se fosse uma extensão da realidade. E o que é muito interessante em New York Stories, de Darren Higgin, é que o próprio Darren, o compositor, é um cineasta e ele distingue-se num género muito específico. Ele é ópera filmmaker, portanto, ele é cineasta de ópera e ele muitas vezes compõe ópera e escreve os libretos e produz para cinema, portanto, produz ópera para cinema. Olha, não estávamos muito longe do dia-a-dia. É verdade, é verdade. E, portanto, uma coisa muito interessante sobre esta ópera é que ela é muito cinematográfica. Portanto, é como estar a ver um filme. As personagens relacionam-se de forma muito intimista. Portanto, há uma grande proximidade e a própria sequência do enredo acontece numa vertente muito cinematográfica, precisamente porque o Darren Higgin tem esta vertente. O libreto não é dele nesta ópera, é de Barbara Gretzky, mas é o que torna realmente a ópera de Darren Higgin muito interessante. Paralelamente à sonoridade, que é muito diversificada, é uma mistura entre a estética do neoromantismo americano com alguns apontamentos de teatro musical também, da qual ele é fã. E, portanto, é um ambiente muito intimista e muito cinematográfico, como já disse. Olha, e quantas histórias vamos ter a oportunidade de ver? Vamos ter a oportunidade de ver três histórias. Elas são bastante distintas, mas abordam as três certas questões dos relacionamentos, quer familiares, quer amorosos. Vamos ter uma primeira história, que é a história da Pamela e do António. São duas pessoas que não se conhecem e que se conhecem da pior maneira possível. Às seis da manhã, quando o António decide bater à porta de Pamela, que está a tomar banho, para avisar de que chegou para reparar os seus azulejos da casa de banho. Portanto, ela tinha estado um ano à espera desta visita. A visita nunca mais chegou. E chegou precisamente no momento em que ela tomava o seu banho matinal. Portanto, as coisas não começam da melhor forma, mas aos poucos eles apercebem-se de que têm bastantes aspectos da vida em comum. Bastantes histórias e pontos de vista comuns. Depois segue-se a história da Babs e do seu irmão Chip. É um pouquinho dentro do mesmo modo, uma visita inesperada. Babs estava à espera do amante que tinha acabado de sair. Ela achava que ele ia voltar atrás para ir buscar algo que se tinha esquecido. E, afinal, não é ele que está à porta de casa. É o irmão que ela não esperava, com o qual tem alguns conflitos mal ouvidos. Histórias do passado que ela não quer voltar a aprofundar porque amagoam. E ela vai ter de tomar uma decisão de deixá-lo ficar com ela nessa noite, que é a véspera de Natal, ou não. E isso vamos ter que esperar, não é? Para ver. E, por fim, temos a história de um casal. Eles não lhes são atribuídos nomes. Eles são denominados mama e papa. Precisamente para, um pouco, para lhes cortar um bocadinho da personalidade deles individual. Portanto, é a mãe e o pai de um bebê que não adormece de maneira nenhuma. Que horror! É verdade. Eu acho que há muitas vezes que se vai familiarizar com este drama. Eles são pais de um bebê que não adormece nunca e há uma especificidade. Eles são ambos compositores. Portanto, talvez de uma estética próxima àquela que é do Darren Higgins, do compositor da ópera. E têm um problema porque eles acabam de chegar de um concerto de música contemporânea, de uma estética completamente diferente. Uma estética mais, digamos, talvez um pouco mais complexa, uma música mais complexa ou talvez um pouco mais difícil de ouvir. Porque às vezes há música que é um pouco mais difícil de ouvir num primeiro contacto. Eles chegam de um desses concertos. O pai do bebê faz alguma crítica ao concerto que acabou de ouvir. Mas aparentemente parece que o bebê consegue adormecer muito bem com este tipo de música e não tão bem com o tipo de música que os pais mais apreciam. Portanto, fica ali complicado adormecer esta criança. Um drama familiar logo desde pequenino sobre música. Que nem sempre é fácil de resolver, mas... Olha, esta obra nunca foi apresentada em Portugal, mas já foi apresentada noutros países, aqui na Europa ou não? Esta obra nunca foi apresentada na Europa. Portanto, para além de ser uma estreia nacional, é também uma estreia europeia. Foi estreada nos Estados Unidos em meados de 2008. Teve algumas apresentações, mas realmente é uma obra inédita que trazemos agora a Portugal. e que esperamos que vá de encontro, tanto ao imaginário e do público português também. Então, e agora vamos tentar procurar um bocadinho, saber um bocadinho mais sobre as outras pessoas que te vão acompanhar. Porque tu, além de ser a diretora artística da companhia, como eu te apresentei, também és cantora e fazes parte e integras o grupo de artistas que se vão apresentar em palco. Quem é que te vai acompanhar nesta apresentação? Nesta apresentação vai estar comigo o Carlos Flores Baltazar, que é um dos intérpretes e também encenador. Ambos vamos interpretar e encenar esta obra. Acompanha-nos ao piano a nossa querida amiga Margarida Andrade, que se estreia agora connosco na Opera à Deriva. E vamos ter o apoio incondicional, o apoio incrível de uma equipa técnica de luxo, que já nos acompanha há muito tempo. Vamos ter na tradução e na legendagem a Beatriz Ferreira. Vamos ter na equipa técnica o Caio Rodrigues, o David Pissarro, o Pedro Ferreira. E vamos ter também uma estreia na cenografia, que é o João Rei, que é um artista incrível, que tem estado a trabalhar em alguns aspectos, em alguns elementos do nosso cenário. E, portanto, estamos aqui muito bem apetrechados de uma equipa muito unida. E também acaba por ser, acho que acaba por ser um momento ideal para também agradecer ao Teatro do Bairro este acolhimento por nos permitir fazer esta estreia. Como é que vocês chegaram até eles? Ou como é que surge esta parceria com o Teatro do Bairro? Nós, na altura em que encontramos nesta ópera uma obra em que quisemos pegar, fizemos uma proposta ao teatro e tivemos imediata adesão. E, portanto, ficámos muito felizes por poder estreá-la lá. Naquele que também é um teatro que é dedicado ao cinema. Portanto, tenho produções de cinema e, portanto, uma ópera cinematográfica no local ideal, não é? E o ambiente daquele teatro é único. É muito... Para mim é um teatro muito especial, porque é muito cozy e é muito acolhedor e, ao mesmo tempo, tem uma alma contemporânea e moderna muito forte. Por isso eu acho que vai casar lindamente. Tenho uma dúvida que, se calhar, está a assaltar muita gente que nos está a ouvir. Que é, a ópera é um género musical, é cantado. Neste caso, é cantado em inglês. Não vai ser difícil acompanhar? Ou como é que vocês funcionam a nível de proporcionar uma experiência mais inclusiva? Se calhar a quem não percebe tanto o inglês. As nossas óperas são sempre traduzidas, são sempre legendadas. E, nesta ópera em específico, nós vamos ter legendagem não só em português, como também em inglês. Até pelo próprio local em que se situa o teatro, muitas vezes apela à visita de turistas. E pode ser interessante também termos a legendagem em inglês, porque, estando nós, portanto, a cantar com uma colocação ou prática, por muito que nós tentemos que o texto que cantamos seja acessível auditivamente, não é? Mas, muitas vezes, o que acontece é que, com a própria colocação vocal, não é possível entender algumas palavras. E, nisto também, a legendagem em inglês pode ajudar. Mas, de facto, a ópera será legendada em português, para que toda a gente possa acompanhar o enredo, o que faz muita diferença, porque, às vezes, havendo algum momento em que algo não seja claro, o facto de haver a legendagem já proporciona que não se perca o seguimento da história. É isso mesmo. E eu chamei a atenção exatamente para isto, porque eu tenho a certeza que havia muita gente a dizer ah, deve ser muito giro, mas eu não vou perceber nada do que eles dizem. Pessoal, vão perceber, porque, como já viram, como a Cláudia bem explicou, vai estar legendado, por isso não há como ter desculpa para... Não, não há. Vamos ao que interessa, quer dizer, ao que interessa mais, agora, saber, que é as datas. As datas, nós vamos estar no Teatro do Bairro nos dias 7 e 8 de setembro, sábado e domingo. Portanto, no sábado, dia 7 de setembro, o espetáculo começa às 21h30. E eu quero dizer uma coisa muito importante também, que é o Teatro do Bairro tem bar a funcionar cerca de meia hora antes do espetáculo e depois também um bocadinho depois do espetáculo. Portanto, não tenham desculpa, não tenham desculpa. Se vão para o Bairro Alto, têm de passar por lá. E depois, no domingo, vamos ter também uma sessão à tarde, no dia 8 de setembro, às 18h. E o bar está a funcionar na mesma. É uma ótima maneira de terminar o fim de semana ou então de entrar em grande na semana que começa logo a seguir. Olha, e bilhetes? Onde é que se pode adquirir? Quanto é que custam? Como é que se podemos reservar? Como é que isso tudo funciona a esse nível? Mais prático. Os bilhetes podem ser adquiridos online em teatrodobairro.bol.pt Também podem ser adquiridos por reserva telefónica no número disponível, no número que o Teatro do Bairro disponibiliza, que neste momento não tem aqui. Não faz mal, mas vai aparecer no textinho que vai acompanhar. E depois também podem ser adquiridos os bilhetes no próprio momento do espetáculo. Portanto, uns minutos antes do espetáculo vai estar a bilheteira aberta. Os bilhetes têm o valor de 10 euros e, portanto, há lugares marcados, mas é só a parte da plateia. A parte da plateia. Portanto. Muito bem. E já temos planos para uma próxima apresentação ou não? O nosso grande problema é que nós não paramos de ter planos. Não paramos de ter planos. E para além disso, nós, como nós trabalhamos em todas as vertentes da produção, nós é que nós interpretamos e também ensinamos e trabalhamos na parte cenográfica e nós é que delineamos os nossos figurinos. Nós, muitas vezes, estamos a estudar o papel e estamos a pensar como é que vamos fazer alguma coisa. No meu caso, eu tenho estado a estudar o meu papel e ao mesmo tempo a pensar como é que vou fazer uma banheira e como é que vamos pôr a banheira e como é que... E é um processo muito, muito intenso. É sempre um processo muito intenso. Portanto, nós agora, após esta estreia das New York Stories, o nosso objetivo era voltar a apresentar Ellen West de Rick and Gordon, que foi uma das nossas últimas produções, porque, de facto, é uma história muito impactante e gostávamos que ela circulasse. Portanto, será um dos próximos objetivos, programar Ellen West. E voltar, voltar a Three Decembers, que foi um grande sucesso. Foi sim, senhor. Foi sim, senhor. Tínhamos muita vontade de voltar, mas vamos aguardar, porque na nossa companhia nós estamos dependentes de questões de licenciamento, porque os compositores das operas estão vivos e, portanto, há aqui questões de direitos de autor com as quais nós temos de ser muito exigentes e, portanto, a circulação das operas está dependente dessas questões, também dos próprios contactos com as editoras e no seguimento de uma série de etapas. E, portanto, nesse sentido nós temos de avaliar pontualmente as situações e depois, então, avançamos. Muito bem. Vamos só recapitular. Vamos lá agarrar todos aí na caneta e num papelinho ou no telemóvel, vá a todos os modernatos. E vamos apontar 7 e 8 de setembro no Teatro do Bairro, no Bairro Alto, a peça, posso dizer assim, a peça? Posso dizer assim? A nova peça da companhia Opera à deriva, a New York Stories. E é para não perder, e assim, e é bom que não deixem ficar os bilhetes para a última hora, que eu cheiro-me que isto vai esgotar. Por isso, mexam-se e reservem. Cláudia, muito obrigada por ter estado aqui. Eu só queria deixar aqui um à parte, que é maravilhoso ver esta malta nova e eu tenho que fazer esta confissão. A Cláudia, além de ser uma excelente artista e cantora e tudo, é uma excelente pessoa e é uma grande amiga aqui de casa. Por isso, é assim, eu sei do que é que falo, a qualidade do trabalho é garantida, por isso não há desculpas e quero ver toda a gente a encher o Teatro do Bairro para dar um grande apoio à Opera à deriva. Minha querida, um grande beijinho e muito obrigada por teres estado aqui. Obrigada, é um beijinho. Obrigada, é um beijinho.